Os deputados amazonenses se preparam para tentar garantir o aumento de vagas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Um grupo de parlamentares vai a Brasília participar de audiência pública no Tribunal Superior Eleitoral em que o assunto vai ser debatido. Segundo o entendimento do TSE, o Amazonas tem direito a mais uma vaga para deputado federal e três outras para deputados estaduais. O assunto ainda vai ser debatido em diversas instâncias, já que outros estados também terão os números de parlamentares alterados antes do projeto ir à votação no plenário do TSE. Já há um parecer favorável do relator por esta redistribuição a nível nacional, fazendo justiça e repondo exatamente àqueles que estão sendo prejudicados. Caso a mudança do número de parlamentares seja aprovada no TSE, haverá mais vagas já na eleição deste ano. Seriam nove vagas para federal e trinta para estaduais. Com o maior número de representantes, nós temos mais força para poder fazer valer os nossos interesses e os nossos direitos. Por isso nós estamos nessa luta. A audiência ocorre em Brasília na próxima quarta-feira. A audiência ocorre em Brasília na próxima quarta-feira.